O gênio incompreendido é o que eu sempre fui Me destacando mais do que todos ao meu redor Sem dó, me julgavam pela minha personalidade Extravagante a todo instante, era deixado de lado Foi gerado um trauma em mim, e eu só queria diversão Mas não podia interagir, eu era desprezado então Minha mãe despreiu não me preocupar, pois não são capazes de me entender Devo achar minha própria maneira de jogar Ouvindo a voz do monstro que habita em mim Se me chamam de estranho, será que realmente sou? Não entendi o que eu fiz pra merecer essa dor Mas seguirei aqui Pra provar meu valor Convite foi feito a mim Pra mudar a minha história Vou lutar, irei até o fim Pra alcançar a vitória Eu sei que não é uma questão de fazer escolha certa Mas, devo me superar, não aceito mudar Pois eu sei quem sou eu E eu lutarei pelo sonho meu Isso nos aproximou Quero jogar com você Sem me importar onde estou Mas o destino é cruel Ele então nos separa Eu vou seguir em frente Mas aguardo sua chegada Só que vejo que você evoluiu Sinto agora que nós estamos no mesmo patamar Dentro do campo Dentro do campo agora minha mente expandiu Não quero mais ficar sozinho Eu tenho que melhorar Dentro do campo agora minha mente No nosso embate E mesmo assim Se conseguiu prever E ainda não foi páreo para no fim nos derrotar Mas agora sei o que realmente quer alcançar Um objetivo Uma ambição Ser o melhor Não só do Japão Por isso eu vou lutar Eu sei que não é uma questão de fazer escolha certa Mas, devo me superar Não aceito mudar Pois eu sei quem sou eu E eu lutarei pelo sonho meu Fora o meu caminho isso é certo E assim chegarei ao topo do mundo Eu não confio no que se chama de lógica Sigo meu instinto Leguro pra tirar Legenda por Sônia Ruberti